Muito bem, encerrada a sua unidade, neste momento acontece a entrega oficial de 36 computadores que vão servir para o setor de dispensação das farmácias, 36 do município de Caxias. Está sendo entregue neste momento, mas é sobre o que é o que é o que é a gente, o que é o que é a gente. E aqui os profissionais das UBS que vieram prestigiar no momento. Também os profissionais da Secretaria de Saúde. O momento importante aqui, a atenção primária também está vindo estar aqui neste momento. O momento da entrega dos equipamentos para as UBS.